Bra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo com vocês. Estamos com o Tom novamente. Alguns de vocês já devem conhecer o Tom, que ele esteve aqui no final do ano falando dos melhores filmes do ano de 2017. Ele falou que ia fazer um canal e até agora nada de canal aconteceu. Não, não, não. Eu posso explicar, né? Porque eu vou fazer esse canal muito em breve, mas eu preciso estar com um lugar bom, energia boa pra eu fazer um canal, assim. E ele vai ficar legal. Vai acontecer. Vai acontecer em 2020, porque ele é pisciano, gente. As coisas não são assim pra na hora. Mas eu vou deixar igual da outra vez o Instagram dele aqui embaixo pra vocês acompanharem, que ele posta muita coisa relacionada ao cinema, dança, teatro. É um Instagram artístico, poético. E a gente resolveu se encontrar hoje pra gravar esse vídeo pra falar um pouco da série The Handmaid's Tale, que acabou de terminar a segunda temporada. O ano passado eu fiz um vídeo falando do livro Conto da Aya e da série The Handmaid's Tale, que a gente acha que estreou ali em 2016. Então eu vou deixar linkado aqui nos cards esse vídeo pra vocês que não conhecem a série entenderem do que se trata. Mas a gente vai fazer um breve resumo. A produção tá falando que é a série de 2017. E hoje nós temos uma produção aqui, gente. E temos suco de hibisco também. 26 de abril de 2017. A gente precisa as informações. É uma série ariana. É? Olha! Talvez rolem spoilers, mas não serão spoilers que vai afetar a experiência de quem não conhece a série. Mas é que a gente quer extrapolar um pouco a série pra falar de temas que são muito atuais. Porque eu acho que isso que é o mais legal nessa série. Que ela vai tratar de temas que são extremamente relevantes. Mais do que falar de cenas, da história em si, é legal a gente falar dos temas que estão em torno dessa obra. Essa série é inspirada no Conto da Aya, que é da Margaret Atwood, que é uma escritora canadense. Esse livro foi lançado em 1985. E é uma distopia que vai falar da República de Gilead. O que é a República de Gilead? É uma república que antigamente era os Estados Unidos. E ela sofreu um golpe de um grupo fundamentalista. Os Estados Unidos estão passando por um momento de escassez. É um mundo em que, por conta da poluição e tudo mais, a produção de alimentos, ela se esgotou de alguma maneira. E que também começa a atingir biologicamente... As pessoas. As pessoas. Então os homens e as mulheres começam a ficar inférteis. Quando esse golpe atinge os Estados Unidos, as famílias que são as mais poderosas e que estão envolvidas com esse golpe, elas começam a raptar mulheres que são férteis ainda. E essas mulheres, elas passam por uma lavagem cerebral, tem toda uma doutrinação em relação a essas mulheres. E elas são estupradas todos os meses pelos seus donos. Porque cada uma dessas mulheres que são raptadas, elas vão, cada uma, pra uma família distinta. E todo mês, quando elas chegam no período fértil, elas são estupradas. Elas passam por uma cerimônia, que eles chamam. E aí ela tenta engravidar todo mês pra dar um filho pra essa família. E aí essa mulher, ela é colocada como aia nessa sociedade de Gilead. E que aí dentro da sociedade tem as aias, que são essas mulheres, tem as esposas que são casadas com esses comandantes. E todo esse golpe, todo esse sistema que é colocado nessa sociedade, ele é de um ponto de vista dessas pessoas, sobre o que é, o que eles acreditam que deve ser seguido como um pensamento bíblico da coisa. Um dos pontos que a gente considerou mais relevante de falar nesse vídeo, é sobre a questão da violência que é mostrada na série. A gente vai ter várias cenas nessa série, que vai mostrar da mulher sendo estuprada, vai mostrar a pessoa sendo morta, vai mostrar a pessoa tendo partes do corpo amputadas. Eles não fazem questão nenhuma de esconder isso. E isso é uma das coisas que incomoda muita gente na série. Tem muita gente que acha que não é necessário mostrar. Ao passo que tem pessoas que, como nós, a gente acha que é importante mostrar essas cenas. Elizabeth Moss é uma das atrizes principais, que ela que é a narradora da história, que é a June, e ela deu uma entrevista recente, em que ela fala que é importante mostrar, sim, essa violência que acontece ali naquela sociedade. Eu tive uma corrente de crítica sobre essa segunda temporada. de falar, ah, é uma temporada muito violenta, e que só amplia muito os temas que a gente vive hoje. É muito pesado, é difícil de assistir. Tem uns comentários que falam que a série é um pouco sadomasoquista, sabe? Porque fica batendo na mesma tecla, e você não vê saída, é uma série que vai te deixando pra baixo. Como resposta, ela fala que, gente, essa série trata do mundo real. As coisas que acontecem em Handmaid, acontecem no mundo hoje. Apesar de a gente falar de uma sociedade distópica, os temas que são trazidos são muito reais. Essa temporada, eu acho que ela teve uma mensagem, que foi passada muito feroz, assim, que tudo aconteceu, mas a gente não percebeu, a gente não viu, porque tava tudo nos detalhes, né? E a gente não foi linkando uma coisa com outra, não foi enxergando muito os acontecimentos cotidianos. Ali, naquele contexto, eles estão vivendo uma ditadura, pensamento de imposições religiosas, que a ditadura, ela não tem uma data de estreia, ela acontece, né? As coisas estavam já acontecendo, e quando eles menos perceberam, aconteceu. E eles estavam vivendo naquele lugar em que as mulheres perderam completamente os seus direitos, e eles foram tirando as coisas, os direitos, muito aos pouquinhos, né? Então, primeiro, eles tiraram, eles bloquearam os cartões das mulheres pra elas não poderem ter acesso a fazer as compras, independente do marido. E quando elas vêm, elas estão sendo capturadas ali, colocadas num camburão, e tendo uma lavagem cerebral ali naquela sociedade. Na segunda temporada, é legal que ela amplia pras personagens secundárias, né? Então, tem a personagem da Emily, que é uma professora, e é uma mulher casada com uma outra mulher, que tem um filho, e quando tá acontecendo tudo isso, ela tenta fugir, como todos estão tentando sair dos Estados Unidos, né? Ela não consegue passagem, e aí tem uma cena que, enfim, ela mostra a certidão lá de casamento, né? E aquilo não é mais permitido. O cara lá que vai fazer a ficha dela, fala, ó, desculpa, mas isso daqui não é legal, isso não existe, você não tá casado. Então, você começa a entender que é um sistema que, por tá baseado, né, nessa estrutura fundamentalista de pensamento religioso, tá influenciando em todas essas pessoas que não são condizentes com aquilo que tá sendo escrito, né? Nessa escritura sagrada que eles acreditam que tenha que ser. Eu acho que a Handmaid faz uma coisa com a gente que a gente não tá acostumado quando a gente vê essas ficções, dramaturgias, cedramaturgias, o que quer que seja, que é, ele faz com que a gente se torne testemunha do acontecimento. Quando a gente testemunha, ou de fato, o ocorrido, a gente concretiza aquilo. E a série quer mostrar isso, isso é concreto, isso acontece, isso tá acontecendo agora, neste momento. Quando você só insinua que aquela violência tá acontecendo, quando você não mostra, você fala assim, nossa, aconteceu. Você fica aquilo na sua imaginação. A sua imaginação é uma coisa. Se você vê um personagem cometendo uma violência foda com uma outra personagem, se você vê um estupro acontecendo na sua frente, você vai automaticamente ter uma empatia muito mais forte em relação àquela mulher, e você vai ter um horror imediato em relação àquele cara, e aí você talvez compreenda muito melhor isso no seu corpo, e, de fato, você não vai querer que isso aconteça de verdade na vida real. Você imprime essa sensação no seu corpo, então você acaba se tornando mais uma daquelas mulheres ali da cena. Possivelmente, você vai se tornar uma pessoa que na sua vida, no seu dia a dia, vai ter mais empatia em relação a essas histórias que às vezes são só de ouvido. Ah, ouvi dizer, ouvi dizer que fulana foi estuprada, ouvi dizer que tem uma sociedade no Oriente Médio, que as mulheres têm os seus escritórios cortados. A gente fica muito nesse ouvir dizer e não sabe como é sentir isso na carne. Tem uma personagem dessa série que é muito importante, que é a Serena. Ela é a pessoa que articula para que toda essa sociedade exista. Ela tem um livro, que até nessa temporada tem um episódio que mostra que ela está divulgando esse livro, né? Que ela fala como que deve ser a mulher do novo século. Exato. E como ela não pode mais ter filhos, ela sofre um acidente, ela não pode mais ter filhos porque ela leva um tiro no útero, né? Alguma coisa assim. Pensando que ela quer muito ter um filho, que ela quer constituir uma família, ela começa a escrever esse manifesto e é como se ela desse o golpe para toda essa sociedade existir. Parece que o motivo da causa dela é totalmente individual. Não é porque ela pensa assim, nossa, essa sociedade aqui não vai bem, então eu vou criar um manifesto aqui, eu vou criar uma nova constituição para que essa sociedade sobreviva a esse caos em que ela está assolada. Lembrei. Ela faz um manifesto para falar da importância biológica da mulher na sociedade. É, isso mesmo. Um estopim de um pensamento muito individualizado, né? Os movimentos, quando ele parte de um desejo apenas individual, ele está fadado ao fracasso, porque não é para um bem coletivo, é para um bem individual. E ela não está linkando o que vai acarretar esse pensamento dela para outras mulheres, né? Porque é um pensamento dela sobre o que ela quer e como ela quer e o que isso vai influenciar outras mulheres para ter o que ela deseja. Na verdade, o que mais me toca nessa série é o quanto que as coisas estão acontecendo e a gente não enxerga o que está acontecendo e o quanto que ações extremamente radicais que são pautadas num benefício individual podem acarretar na destruição de uma sociedade. O quanto que as pessoas que estão envolvidas nesse processo de que eles estão no poder dessa sociedade, o quanto que essas pessoas, elas têm aquele poder, né? Ali naquele lugar, só que todo mundo naquela sociedade é completamente infeliz, porque ninguém é feliz naquele lugar, sabe? Ninguém está bem, todo mundo vive numa extrema tensão. Então, para que tudo isso? Eu sempre me pergunto assim, para que vocês estão fazendo tudo isso? Para ter dinheiro? Para ter poder? Vocês precisam manter aquilo e para mim, assim, é o mais louco que eu acho que... que é o que pega... para mim, pega muito, assim. É tudo isso fundamentado numa escritura sagrada, numa interpretação de algo que foi escrito por outro, que também foi interpretado por questões muito específicas de tempo, lugar e histórico. Quando você tem uma crença e aí você quer impor o outro que tem a mesma crença que você e o quanto você é intolerante com a outra pessoa que pensa completamente diferente de você. Como se não pudesse existir uma sociedade em que as pessoas fossem múltiplas e cada um com o seu pensamento. Como a gente está doente como ser humano, sabe? Que a gente não tem nenhum tipo de tolerância com o outro, com o próximo. A gente já entende, sabe? Que intolerância não leva a lugar nenhum. Então, assim, eu não consigo entender como que um ser humano, dentro de um pensamento dele, ele acha que ele é superior ao outro pelas escolhas que ele fez na vida que ele acredita que estão linkadas a um pensamento que seja religioso, que seja um pensamento familiar ou patriarcal, de como tem que ser gerido uma sociedade ou como um ser humano tem que ser na vida. e porque o outro é diferente de mim, eu descarto o outro. E essa série, ela é muito necessária nesse sentido, sabe? Ela está mostrando para a gente o que de fato é a nossa sociedade de hoje. E acho que é por isso que é difícil assisti-la. A gente pensar agora que acabou de ter a Copa na Rússia, né? Falando de Rússia. Na Rússia, os gays, eles não podem... é o da Copa da Pinta. E eu acho que é engraçado, né? A gente falou muito da Rússia nesse sentido, acho que teve muito esse discurso até de falar da Rússia, que é um país superfóbico, né? homofóbico e tudo mais, e que matam realmente muitos gays, né? E assim, e a gente vive num país aqui, que o Brasil é um país que mais mata LGBTs no mundo, entendeu? Então, assim, é muito doído isso, assim. Eu não consigo falar outra coisa, porque pra mim é doloroso. Na Rússia também, as mulheres, elas podem ser apanhadas o marido uma vez por ano. Eles têm o direito de bater na sua própria esposa uma vez ao ano, que não tem problema. Tem um documentário que está na Netflix, que eu esqueci o nome agora, que vai falar sobre a prostituição na Rússia, que é uma das maiores do mundo também. Então, não está tão distante da nossa realidade, essa realidade de The Handmaid's Tale. Ela serve como um grande manifesto, uma fotografia dos mundos atuais. E é uma fotografia muito triste. Eu estou pensando muito em The Handmaid's Tale, não apenas como uma série, mas como uma obra de arte mesmo. É uma obra de arte completa, total. Figurino, fotografia, direção de arte, som, trilha sonora, som, edição, atores, direção, tudo, o roteiro. é tudo muito bem feito. Como arte, ela tem uma função que para mim é fundamental, que ela precisa, a arte, ela precisa falar dos nossos tempos, ela precisa deflagrar coisas que a gente coloca por debaixo dos fãs para fazer a gente pensar, porque a Gi já é uma outra história. Por isso que é incômodo. Ela não é uma série maniqueísta. Os personagens não são maniqueístas. É aquilo que você vê ali, seres humanos, diante de você, que também são iguais a você, que dentro de nós existe realmente, né? Tipo, existe o fascista, existe o comunista, existe todos. a gente entende qual a gente quer colocar para fora e por quê e como isso acontece. Às vezes a gente cai num lugar de acusar um personagem e aquilo se transforma por completo. Pensando do ponto de vista artístico, é muito foda quando a gente vê atores tão perfeitos, tão entregues. Todo mundo está bem. Isso é uma coisa muito incrível, gente. Até os figurantes, né? Não, isso é uma coisa muito fenomenal porque para uma obra ser uma grande obra, todo mundo tem que estar bem. Ninguém tem que estar sobressaindo a ninguém para ser uma grande obra, né? Todo mundo é importante. É que o protagonismo não é daquelas pessoas, mas é daquela sociedade como ela trata aquelas pessoas, né? É, eu acho que, embora a história seja contada pela June, que é a Elizabeth Moss, que ela é a narradora, a protagonista é a Gilead. A gente não tem toda essa contextualização, parece que se passa num outro tempo, só que ela se passa nos tempos de agora. E uma coisa que eu acho uma puta sacada dessa série, não sei se... Acho que a gente nunca falou disso. É assim, a trilha sonora. Porque a trilha sonora, ela traz você para 2018, sabe? Ah, eu tenho uma curiosidade da trilha sonora. Porque ela traz... Não é? Está tendo uma... O que acontece é tão esquizofrênico ali daquele mundo tão estranho que está acontecendo. De repente, vem uma música de agora, 2018. Da primeira temporada, ainda tinha umas misturas de músicas, assim, de cantores e cantoras, assim. Aí a Elizabeth Moss sugeriu para que fosse colocado nessa temporada cantoras mulheres, né? Que tivessem uma representatividade, assim, enfim, que falassem dos tempos de agora, mesmo que fossem cantoras antigas, assim, colocar em cada episódio, assim. Então, cada episódio, se você prestar atenção na letra da música, que ele está contando para você, como que mais ou menos vai ser definido aquele episódio. Eu achei isso, tipo, incrível. É, nessa sociedade, as mulheres, elas não podem mais ouvir música, elas não podem mais ler. Então, assim, tudo que é palpável, assim, que traz a gente para esse mundo de 2018 é tirado. A gente parece que não está mais nesse momento. E aí tem algumas cenas que vem essa música e você fala assim, ah, está acontecendo agora, não esquece que está acontecendo agora isso. É, eles puxam você, né? É, está acontecendo agora, não é ficção só, não. Não, é ficção, mas se liga. Mas se liga porque, está aqui, está na sua frente. Está na sua frente. Está rolando ali na tua rua, lá da sua casa. É, uma amiga próxima, um amigo. E a gente tem que tomar cuidado porque, de repente, quando a gente menos espera, aconteceu. Fala do Emmy agora. Então, tem o Emmy agora, que vai rolar esse ano e Handmaid's Tale está concorrendo em 20 categorias. Ficamente todas as categorias de atuação, técnica, roteiro, tudo assim, na verdade. Ele está concorrendo a tudo. E esse Emmy, ele tem uma representatividade maior porque, assim, tem o RuPaul, que também está concorrendo a 19 categorias. Então, tem uma série Queer Eye também que está concorrendo a categorias no Emmy. Isso é muito importante. Ver essas séries e esses reality shows que são voltados com outros olhares concorrendo a premiações é muito importante. Maravilha! Gente, é isso. Obrigada. Não sei quem chegou até aqui nesse vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês ficaram, de repente, entusiasmados para ver essa série se vocês não conhecem. Vamos conversando. Assista o primeiro vídeo que eu vou deixar linkado para dar uma contextualizada maior se você não conhece a série. Escrevam aí nos comentários também para, insistindo para o Tom fazer esse canal que ele não faz nunca. Eu vou fazer. Ai, que insistência chata, né? Não, mas eu vou fazer. Mas, enfim, gente. Deixem suas opiniões, comentem se vocês acham que a gente está maluco nos nossos argumentos, se vocês concordam com a gente. Falem o que vocês acham da série. Isso. Acho que foi legal. Acho que a gente falou bastante coisa que a gente queria falar e, de repente, o Tom volta e a gente conversa mais um pouco sobre The Handmaid's Tale ou sobre algumas outras séries ou filmes, enfim. Porque a especialidade do Tom é cinema. É. É o que eu gosto de falar. Ele gosta de falar de cinema. O cinema chato, o cinema cult. Mas é que eu gosto de conversar muito de cinema com o Tom, então é muito bacana e a gente tem gostos parecidos. É legal. Um beijo para vocês, até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.